Música 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 Vida e Saúde já está de volta e agora é hora de papo sério aqui no plantão A gente tem uma equipe multidisciplinar aqui, tem o Fábio que é educador físico, trabalha na área de saúde ocupacional A gente tem a Sidilene que é nutricionista, já esteve aqui com a gente algumas vezes Sempre dando dicas ótimas de saúde e nutrição E tem o Jonatas que é fisioterapeuta e que também tem uma história de mudança de vida muito legal Bastante experiência, apesar da carinha dele de novinho, viu gente? Aliás, todo mundo aqui, não é só ele não Todo mundo jovem aqui, mas com muita experiência É o seguinte, a gente tem aqui a Cíntia que diz que está cansada do efeito sanfona Vamos conhecer junto um pouquinho mais da história da Cíntia Gostaria de saber qual o tratamento indicado para que a gente não encorra sempre no problema do efeito sanfona O famoso efeito sanfona, nós mulheres agora nessa idade Olha só Cíntia, obrigada pela sua participação Eu acho que Cíntia, esse não é um problema só seu não Tem muita gente sofrendo com o famoso efeito sanfona Engorda, emagrece, faz aquela dieta, faz aquele plano especial E daí depois parece que ganha tudo de novo E tem gente que diz que ganha até mais, né? É verdade A gente estava lá enquanto a gente estava se arrumando, passando um pozinho lá no rosto Alguém falou para mim, eu odeio a palavra dieta Dieta, quem que era? Foi você, Jônatas? Foi, Jônatas É trauma? Não, não é que é trauma, que dieta para mim trouxe uma coisa tão... Não digo restritiva, que tem alguns tipos de dietas Mas é que você fica na mesmice naquilo durante um tempo E a dieta sempre vai ser durante um tempo E depois daquilo? Como que vai ser? Depois que você atingiu o seu objetivo Você perder peso é como você tirar de roupa, que você enjoa, volta tudo Entendeu? Por isso que o termo dieta para mim ficou... me deu meio que uma banalizada Eu prefiro a reeducação Porque a reeducação é a dieta para sempre Só que é uma dieta que tem uma maior variabilidade Então quando você vai reeducando a cabeça Você consegue não se restringir Porque toda restrição gera uma compulsão Está aí uma das coisas que provavelmente seja o problema da Cíntia No efeito sanfona Toda restrição gera uma compulsão Toda dieta restritiva leva ao comportamento compulsivo e doentio E se a gente restringe alguns alimentos As pessoas sofrem com essa restrição É interessante a escolha do alimento adequado A quantidade A variabilidade A variedade Como que eu posso estar colocando esse alimento E que tipo de alimento Qual o horário que eu posso estar colocando certo tipo de alimento Tá, a gente estava falando O Jonathan estava começando a falar sobre Ele que trouxe esse assunto de toda restrição Já era uma compulsão Mas no caso do álcool e do cigarro E de outras coisas nocivas Inclusive da alimentação A gente precisa criar uma consciência De que realmente são coisas que a gente precisa Simplesmente eliminar Restringir Mas é a partir de quando você Sabe o quanto aquilo faz mal E o que aquilo vai trazer de ruim pra sua vida Você já educou Você já se reeducou Então eu não considero isso uma restrição Você faz por seu bem próprio Não é uma restrição temporária É, não é uma restrição temporária Então eu não considero isso como uma restrição Mas assim Parar de tomar refrigerante Entendeu? Você está tomando e parando Por quê? Toda restrição Não sei se você A pessoa fala Ah, não vou comer pão hoje Por que você não vai comer? Ah, porque engorda E parece que a gente só pensa em pão Não é pão Quando fala que você não vai comer mais Você só pensa em pão Não, que eu vou parar de comer pão Mas é o carboidrato O pão integral é necessário É o combustível necessário Pra você desempenhar as atividades E do corpo arrancar energia Precisa de você ter o carboidrato Não, eu não vou Mas é quando você fala Por que você não fala? Porque faz mal Porque é isso Porque é aquilo Entendeu? Então você já tem o porquê disso Boas escolhas, né Jona? Eu acredito que sejam boas escolhas E que não leva a sofrimento Porque tudo que faz você sofrer Não é saudável Ah, mas de repente no começo A mudança, por exemplo O exercício físico No começo gera sofrimento Gera um pouquinho de dor Muito sofrimento Você tem que encarar a preguiça A falta de ânimo muitas vezes Sim, a motivação Agora, no caso da Cintia A Cintia já passou dos 50 O efeito sanfona pra ela Talvez seja uma coisa muito mais assim Muito mais difícil de ser vencida Porque talvez ela tenha enfrentado Uma vida inteira de vai e vem Do que uma pessoa que de repente Tá começando a fazer uma dieta Tentar uma coisinha aqui Outra ali Sim, sim A gente pode falar a respeito Desse assunto de efeito sanfona E emendando com a questão da reeducação A gente falou da reeducação alimentar Podemos dizer também da reeducação De hábitos saudáveis De atividade física em si também Não só uma mulher de 53 anos Mas uma mulher de 30 Um homem também Também sofre desse mal Eu trabalho com ginástica E muita gente me procura Claro, pra emagrecer Mas pra emagrecer Por um determinado período Ah, eu preciso emagrecer Até tal dia Pra caber em tal roupa Porque vai ter tal evento E a educação Da atividade física Dos hábitos saudáveis Da prática de atividade física Também se inclui nisso O efeito sanfona Ele acontece também Não somente pela alimentação Mas também pela prática De atividade física Por um período determinado E a prática de atividade física Pra que o efeito sanfona Também seja extinto Da vida da pessoa É necessário que se crie o hábito O hábito da atividade física em si Ela deve acontecer De forma natural De forma espontânea E aí a gente fala De motivação Emagrecimento Estética E outros benefícios Eu até entendo Quando a Cintia fala Que não pode gerar dor Ou que não pode gerar Na verdade Sofrimento Mas é que talvez Um sofrimento a longo prazo Eu acho que você Quer dizer assim Que as escolhas Precisam ser feitas De maneira consciente Pra que não seja Um período A gente usou aqui O caso da dieta Um período Simplesmente De mudança Mas um período Na verdade De implementação Que vai durar Pro resto da vida Mudança de hábito Tem que ser gradativa A longo prazo E aquilo que eu vou conseguir Seguir pro resto da minha vida Não vou nunca mais Comer pastel da feira Que eu adoro Aí é que a pessoa Fica só se torturando E quando vai na feira Come quatro pastéis E sair da feira Toda culpada A culpa né Que sofre Depois fica levando Você trazer mais funcionalidade Pra dentro da sua vida Nos alimentos Vai fazer com que Você criando o hábito Você Eu tenho o hábito Eu vou fazer exercícios Quando eu passar Do lado de uma feira E quiser comer um pastel Eu vou comer um pastel Agora eu vou comer Dois Três pastéis Por quê? Quando é que vocês percebem Que uma pessoa Que já estava cansada Desse efeito sanfona Começa a se atinar Pra que a vida dela Ela precisa ser Reestruturada Num todo E não só Num ponto de vista Mais focado E fechado Como uma dieta Por exemplo Ou só com atividade física Porque tem gente também Que só quer fazer atividade física E quer comer de tudo Sim, tem E isso é um fator Que influencia também Não o emagrecimento da pessoa Então, eu quero que vocês falem Na prática O Jonatas também tem As histórias dele De pessoais E também de pessoas Que conhecem Quando é que começa A funcionar Sair um pouquinho Do conto de fadas E do vai e vem E começa a fazer efeito Na vida da pessoa Nós acreditamos Que a primeira mudança Na cabeça E aí a pessoa Traça objetivos E ela começa A entender Que a alimentação A nutrição E a atividade física São coisas que fazem Com que a vida da gente Fique mais saudável Eu sempre gosto De brincar com as pacientes A gente precisa ouvir a fome Tá com fome Tem que comer Mas o que eu vou comer? Que escolha eu vou fazer? Que tipo de pão Eu posso escolher? E é isso que a gente Tenta trabalhar E colocar mais prática Não tem como Eu falar Olha, a senhora Vai parar de comer o pão branco Porque não tem fibra Não tem nutriente Mas eu não dou Alternativa Fica difícil da pessoa mudar Ah, refrigerante Quem ama coca-cola Ama coca-cola Agora se eu fizer Um suco de morango Com laranja E oferecer bem gelado Eu duvido Se a pessoa não vai fazer a troca Né? Isso é exemplo prático No dia a dia Em pessoas que fazem festa Coloca refrigerante E um suco muito gostoso O refrigerante fica Que sai o suco muito gostoso Então as mudanças são A longo prazo E elas precisam ser feitas A partir do momento Que eu entendo Que é importante pra mim E por que que eu vou tomar Um suco cheio de açúcar Sendo que vai depois Vai roubar minha energia Vai me deixar mais cansada Vai favorecer o ganho de peso Que é fato Né? E assim Mais a fundo ainda Vai enfraquecer os meus ossos E aí a gente fica Muito mais preocupado Em gastar mais tempo Pra queimar aquilo tudo Que eu Na atividade física Que é uma coisa que dói E eu vou precisar realmente E aí fica aquela questão Então eu prefiro cuidar Com o que eu vou comer Do que ter que gastar Um pouco mais com o Fábio Gente, olha só Pra encerrar aqui Olha O Jonathan fala duas coisas Que eu gosto muito Que é o lance de você se conhecer Porque quando a gente pega Aquelas receitas de revistas Aquelas coisas prontas Tem muita coisa que é geral É o metabolismo responde dessa maneira Mas o meu metabolismo Responde diferente do seu Que responde diferente daquele Então as dietas Elas vão funcionar bem Pra algumas pessoas E pra outras não Se você conhece Primeiro Conhece-te a ti mesmo Né? O Jonathan Bastou bastante nessa tecla E a segunda coisa É um planejamento Depois que você conhece Sabe aquilo que te Os seus calos Os seus pontos mais fracos Os seus pontos altos Também que você pode Aprender a explorar Então você parte pra a ação Sentar e planejar É fundamental Pra coisa sair do papel Sim Sim, com certeza Eu queria só destacar aqui Você perguntou A respeito de um De uma história De um testemunho pessoal Os meus próprios alunos Eu enfrento com eles Eu tenho casos diferentes Casos de alunos Que me procuraram Pra um determinado período E casos de alunos Que estão comigo até hoje Felizes Porque perderam até 20 quilos Sim Com atividade física E com uma reeducação alimentar É fantástico É maravilhoso Os ganhos vão muito além Dos ganhos físicos Estéticos Muito além Muito além Eu tenho seres humanos realizados Junto com o meu trabalho Junto com as nossas atividades Que a gente pratica Dentro da ginástica Dentro da atividade física em geral Otero Quando a pessoa Ela, assim como a Cid falou Ela começa a perceber Que ela precisa fazer algo Que só ela pode fazer por ela mesma É aí que começa A pessoa a quebrar Alguns paradigmas Que às vezes As receitas prontas As dietas prontas Impõem Na verdade Impõem Então A questão É Você quebrar isso Como que você quebra O que que a pessoa Ah A dieta para emagrecer Para emagrecer Não sei quantos quilos A questão é Você quer emagrecer Há quanto tempo Ou As suas atitudes Vão fazer Vão ser uma consequência De você Querer emagrecer Você vai tomar as atitudes E a consequência Das suas atitudes Vai ser o emagrecimento Então quando você foca Eu quero emagrecer Já começou errado Já começou errado Ah Eu vou fechar a boca Porque eu quero emagrecer Começou errado O segredo para emagrecer É comer Comer bem Se alimentar bem Então Quando eu comecei A ter essa consciência Pessoalmente E tirei O auxílio Farmacológico Às vezes Tem algumas pessoas Que precisam Desse auxílio farmacológico Que tem Cada caso É um caso Cada caso É um caso Cada caso É um caso As pessoas querem O pronto Ah faz uma receitinha Faz Não A gente tem que avaliar O pronto Nós temos Que avaliar O seu caso Não ter uma receitinha O que foi bom para mim Não vai ser bom para você É isso aí Pode ser que não seja bom para você Ou que foi bom para mim Pode ser que seja bom para você Então você tem que se conhecer Tem que fazer um planejamento Olha só Deus fez você único E é por isso Que você precisa se olhar no espelho De uma maneira única E entender que você Precisa de um tratamento único Especial Feito para você Que Deus te abençoe Vida e saúde também Que seja uma bênção Na sua vida E se você precisar Saiba Você pode contar com a gente Você pode contar com as minhas orações Com as orações De toda a equipe Aqui da TV Novo Tempo E é só escrever para a gente Que a gente vai tentar fazer De tudo para te ajudar Um abraço E até o próximo Vida e Saúde Tchau Tchau